O Jornal Educador Hoje nós tivemos um programa diferente aqui de manhã O Jornal Educador foi o Regubino A gente tocou muito flashback Acompanhou, né? E a gente continua falando sobre flashback agora Porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios O Lindomar Martins de Souza E também o Luiz Carlos Alves E eles são membros aí do Let's Dance aqui de Fernandópolis Que receberam uma homenagem muito legal recentemente Lá em São Paulo, na LESP E vão bater um papo com a gente sobre isso Primeiramente, Lindomar, é um prazer em recebê-lo Seja bem-vindo, bom dia Caulei, satisfação toda nossa Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí Luiz, seja bem-vindo também A nossa rede educadora, Luiz, bom dia pra você Bom dia, Caulei Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre Pra gente começar, né? Sobre o dia nacional, estadual E dia municipal do flashback Tudo começou por conta disso Como foi essa luta de vocês? Vocês conseguiram ter essa data aqui aprovada em Fernandópolis também? Como já tinha no estado, né? Já tinha essa lei aprovada Por um deputado na São Paulo Essa lei No dia estadual do flashback Nós conseguimos o projeto Apresentamos aos vereadores aqui de Fernandópolis Eles colocaram em votação E foi aprovado também E ficou no dia 21 de outubro No dia municipal do flashback também Legal E o grupo faz um trabalho muito bacana aqui em Fernandópolis Que foi então reconhecido Pelos nossos deputados estaduais Com que surgiu esse convite Conta pra gente Então, Caulei Foi até uma surpresa pra gente Porque a gente acompanha, né? Toda essa movimentação do flashback Em âmbito nacional, né? A gente sabia dessa premiação Mas a gente nunca imaginava Que um grupo aqui de Fernandópolis No interior, né? A gente poderia chegar nesse patamar De ser convidado e ser premiado, né? E chegando lá, Caulei É impressionante a força das redes sociais, né? Porque todo mundo vinha cumprimentar Tirar foto com a gente Até a gente tá postando ainda Não conseguimos nem postar Tantas pessoas que a gente vê em televisão Vem em programas de grande renome De rádios famosos de São Paulo, né? Vim cumprimentar a gente Dar os parabéns pelo nosso trabalho Que a gente desenvolve aqui, né? No interior Que legal Mas fala pra gente um pouquinho Então, desse trabalho Que vocês desenvolvem aqui São projetos sociais também, né? Sim, Caulei De início, né? Um grupo de amigos que se reuniu Em torno da dança e das músicas, né? Dos anos 80 e 90 Não premeditado, mas nós fomos em 30 pessoas E somos 15 casais, né? Que legal Todas as pessoas Todos os casais, né? Então, todas as pessoas que são adeptos e gostam da dança Das músicas dos anos 80 e 90 E só que a gente foi se unindo aos poucos Fomos agregando os outros, né? E a gente tem o grupo A gente faz as viagens A gente participa de eventos Eventos na região Eventos fora do estado de São Paulo E nesse meio, durante a semana A gente faz as nossas aulas, né? Que é aberto ao público Ali no Mercado Municipal Às terças-feiras Às 19h30, né? E tá lá à disposição de todos Se quiser participar Sem custo nenhum, né? Simplesmente pra Pra fomentar e aumentar mais, né? As pessoas que Na verdade Várias pessoas têm vontade De estar ali e tal Mas, ah, eu queria ir participar Mas pode chegar Que ali é tudo gratuito Legal E foi esse trabalho social